O que é o Enigma do Oriente? O Baralhinho Azul Adapte a sua situação Escolha o baralho que você mais se identificar E vamos ver qual o recado da Dona Maria Padilha para a sua vida Quero lembrar vocês da promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp é o 21997037548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Compartilhe esse vídeo com seus amigos Vamos agora para quem escolheu a opção número 1 Baralhinho roxo Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Salve Dona Maria Padilha Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida no dia de hoje Mentaliza a sua vida por favor Lembrando que é uma tiragem para várias energias Se não combinar com a sua Adapte a sua situação Para quem escolheu o baralhinho roxo O recado da Dona Maria Padilha Preste atenção aí pessoal Nesse recado que a Dona Maria Padilha Manda te dar hoje Então pessoal Dona Maria Padilha fala o seguinte para você Quem quer novo amor Virá um novo amor para você Uma pessoa que vai trazer uma energia nova para a sua vida Uma pessoa que vai te valorizar Uma pessoa sincera Uma pessoa positiva Que vai entrar nos seus caminhos Com uma energia de mudança De novidade Se a pessoa vai entrar na sua vida Ela vai te ensinar que não vale a pena você chorar Por resto Por coisas que saíram do seu caminho Que só magoaram o seu coração Muita gente foi traída aqui Por uma outra pessoa E fica com aquela energia ruim Maria Padilha Dona Maria Padilha fala para você Que a novidade A pessoa nova que vai chegar Vai fazer você esquecer essa pessoa aqui em dois minutos Gente Então abra o seu coração Abra a sua mente para o novo amor Tem um novo amor nos seus caminhos Que vai fazer total diferença para você Você vai superar esses obstáculos E você vai se reerguer Que ela fala Que ela pede para falar para você A energia da Dona Maria Padilha está na sua vida Para quem Que é uma pessoa do passado Você vai ficar entre essa Nesse novo amor E a pessoa do passado Vai voltar na sua porta Vai ter que engolir o orgulho dela E vai vir atrás de você novamente Então Adapte a sua situação Primeira situação Para quem está sofrendo por alguém do passado Essa pessoa do passado Vai voltar nos seus caminhos Mas você vai ficar em dúvida Entre ela e uma outra pessoa E a outra situação que tem aqui É que você que foi traída Ou traído Passou por traição Maria Padilha fala para você Esquecer essa pessoa Não tem perdão O novo amor vai fazer você Realmente Jogar essa pessoa Para fora da sua vida Para as outras situações Que não tem a ver com traição Essa pessoa vai voltar para os seus caminhos Querendo uma nova chance Mas você vai ficar entre ela E uma outra pessoa Opção número 2 Recado da Dona Maria Padilha para a sua vida Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico WhatsApp 2199 703 7548 Salve Maria Padilha Opção 2 O baralhinho branco O recado da Dona Maria Padilha Para a sua vida Mentaliza a sua situação Lembrando que é uma tiragem Para várias energias Tá pessoal Para você que escolheu aqui A opção número 2 Qual o recado da Dona Maria Padilha Para você Bom Para você que tem uma pessoa Que está querendo sair de casa Ou Uma pessoa que já saiu de casa Maria Padilha fala Que essa pessoa Volta para os seus caminhos Volta para casa Não tenha Medo Essa pessoa vai voltar Independente se for amor Se for filho Se for filha Maria Padilha fala Que essa pessoa vai voltar Essa pessoa vai te pedir para voltar E esse bloqueio vai acabar Vai ter uma nova oportunidade Realmente De vocês iniciarem uma vida juntos Adapte a sua situação Outra situação Que Dona Maria Padilha falando Sua vida vai passar Por uma grande mudança Chegando para você Uma sorte grande Onde você vai ter Uma grande estabilidade Uma nova oportunidade Na sua vida Irá acontecer Oportunidade para um relacionamento sério Oportunidade de um emprego Que vai trazer uma grande mudança E alegria aos seus caminhos Esses são os três recados aqui Aqui saiu três recados Que a Dona Maria Padilha Mandou te dizer Tá bom Viva a espiritualidade Quem ama a Dona Maria Padilha Coloque as rosas dela no comentário Coloque o seu nome Coloque o nome Das pessoas que você gosta Para participar da corrente De oração da Dona Maria Padilha Salve a Dona Maria Padilha Recado da Dona Maria Padilha Para a sua vida Mentaliza a sua vida E vamos ver qual o recado Da Dona Maria Padilha Para você, pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Salve Pombogira Salve Dona Maria Padilha O que a Dona Maria Padilha Tem para te dizer Qual o recado Da Dona Maria Padilha Para você Do número três Mentaliza aí E vamos ver Então Presta atenção No que vai ser falado aqui Que a Dona Maria Padilha Manda te dizer Dona Maria Padilha Fala que você está sofrendo Porque você é uma pessoa Ingênua Tá Você é uma pessoa Que confia em todo mundo Por isso que você está sofrendo Você Que escolheu esse montinho Você está sofrendo Por ser uma pessoa Ingênua Ou por falar demais Ou até mesmo Por feitiço Tem gente aqui Que está sofrendo Por feitiço Isso foi uma coisa jogada Para você Alguém fez um feitiço Para fechar os seus caminhos Por isso que as coisas Não estão dando certo A espiritualidade Está dizendo Você está passando Por provações Por dificuldade Por cobrança De entidades Foi colocada Foi colocada no seu caminho Aqui o conselho É para você fazer Algum tipo de trabalho Faz uma consulta particular Não precisa ser comigo Pode ser com qualquer pessoa Da sua confiança Para ver O que você pode fazer Para melhorar a sua vida Por quê? Sua vida necessita De abertura de caminho Necessita de novidades Tá bom? A espiritualidade Está te falando isso Para quem escolheu A opção 3 Da Dona Maria Padilha Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular Ou participe Da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntinhas O WhatsApp É o 2199703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Também Opção 4 O recado Da Dona Maria Padilha Para a sua vida Vamos ver O que a Dona Maria Padilha Tem para te dizer Hoje Agora Salve Dona Maria Padilha Se você está Nesse vídeo Não é por acaso Tem alguma coisa Que é para você Aqui nesse vídeo Então Agradeça Já a espiritualidade Desde já Vamos ver aqui Qual o recado Da Dona Maria Padilha Para você Que escolheu A opção número 4 Que delícia A opção número 4 Presta atenção Pessoal Por favor Quem escolheu A opção número 4 Está vindo Nos seus caminhos Agora Uma oportunidade É uma entrevista De emprego É uma reunião De negócio Alguma coisa Que vai ser Bem lucrativo Muitos aqui Vão ser contratados Para trabalhos Ou vai Ou vão Na verdade Montar uma firma Uma sociedade Alguma coisa Relacionada a dinheiro Que vai te trazer Prosperidade Está nos seus caminhos Maria Padilha Maria Padilha Fala que vem Dinheiro Na sua mão Após uma conversa Após assinatura De papéis Após um encontro Após uma reunião Ou você Vai fazer uma entrevista Você vai ser Chamada Ou chamado O importante Que vem Melhoras Na sua Área Profissional Na sua Área Estabilidade Maria Padilha Fala Que vai Entrar dinheiro Vai ter Movimentação Favorável Vem um emprego Para quem precisa Adapte a sua Situação Porque são Várias energias Aqui O importante Que a Maria Padilha Traz o recado Que se está Difícil Há por pouco Tempo que vem Uma grande Melhora Para você O que você Estava planejando Vai acontecer Outro recado Da Maria Padilha Um novo amor Chegando nos seus Caminhos Seu caminho Aberto Para um novo amor Não é nada Do passado No seu caminho Para quem escolheu Esse montinho É um novo amor Que está vindo Para mudar Totalmente A sua vida Energia de um novo amor Que vai te trazer Paz Vai te trazer Prosperidade amorosa Vai te trazer Uma harmonia Movimentação E não demora Esse novo amor Chega rápido Coloque nos comentários Para a Dona Maria Padilha Abençoar você Para você participar Da corrente de oração Da Dona Maria Padilha Coloque o seu nome O nome das pessoas Que você ama E faça as suas Afirmações Para que a Dona Maria Padilha Abençoe o seu caminho E gratidão Para que a Dona Maria Padilha Que vai te trazer Abençoar você Para que a Dona Maria Padilha Que vai te trazer E a Dona Maria Padilha